e aí galera beleza vim aqui brincar um pouquinho aqui hoje no rio pirapó vamos ver tem umas duas horinhas para brincar aqui ver se pelo menos uns mandizinhos a gente consegue pegar armei uma varinha aqui já vamos ver se consegue mostrar uns mandizinhos para vocês aí faz tempo que eu não vim aqui olha coisa linda lá pra cima ó some é isso aí galera vamos ver se consegue mostrar alguma coisa sol tá brabo tá ventando bem aí vamos lá vamos tentar pegar alguma coisa aí vou armar os ultralight minhas coisas tá aqui ó vamos lá trouxe só minhoquinha passei lá no meu amigo branco comprei uma minhoquinha lá depois eu deixo o telefone dele aí pra quem quiser comprar uma isca lá deixar na descrição do vídeo embaixo beleza desde já galera deixa aquele like curte lá compartilha lá com os amigos lá se inscreve pra dar uma força pra gente aí e vamos que vamos beleza vamos pescar e o tempo é curto valeu galera até mais aí galera primeiro peixinho consegui já armar uma de ultralight aqui agora vamos soltar ele agora vamos soltar ele foi pra vida valeu aí galera ó aumentou um pouquinho o tamanho aumentou um pouquinho o tamanho vamos soltar o bichinho peraí já volto aí ó vamos soltar o bichão agora foi pra vida de novo vamos tentar pegar mais um pouquinho aqui galera valeu galera olha o tamanho desse mandio ó o tamanzinho vamos soltar ele aqui porque olha lá foi aí galera pra falar que não tá pegando tá pegando mas ó o tamanzinho tá bem fraquinho hoje tá a água tá suja tá fria pra brincar no ultralight ó armei só duas hoje não vou ter muito tempo igual eu já falei mas só tá saindo esses merdinhos aqui vamos dizer assim só dando trabalho de colocar minhoca no anzal e tirando mas anzal pequeno é assim mesmo anzal pequeno peixe pequeno tá bom queria aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Vinícius ali ó puxando ali deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui queria mandar um abraço pro meu amigo Vinícius e a todos os inscritos pediu aí pra mandar um abraço tô mandando qualquer hora marcar uma pesca junto aí parceiro e é isso aí vamos soltar o bichinho aqui e jogar na água ali liberar ele pra vida valeu galera olha tá dando umas puxadas boas ali deixa eu soltar o bichinho olha rapaziada do céu vamos ver se nessa ó ó dá uma envergadinha de nada solta só mostra ali ó tá dando uma frouxadinha olha só roubando isca tá desse jeito hoje daqui a pouco partir pro jogo não vai dar pra ficar a tarde inteira aqui aproveitar esse sabadão mas tá bom valeu galera daqui a pouco não é volta mais pegar mais algum aí ó peguei um peixinho diferente ó lambari já foi tá aqui ó aí galera vamos soltar o bichão é isso aí ó valeu aí ó mais um mandi vamos soltar ele agora tô sozinho hoje aqui com o celular na mão não dá pra colocar no num tripézinho hoje trouxe mas não vou colocar não e a outra vara já tá puxando também vou soltar ele aqui valeu e é isso aí galera não deu mais nada já é 3h40 já da tarde agora eu vou partir futebol às 4h30 mais ou menos mais ou menos isso partir pra lá agora um abraço a todos e é isso aí galera coisa linda lá pra trás riozão bom mais uma vez no poço aqui ó pena que só deu chorãozinho deu um lambari só mas tá bom e é isso aí deixa aquele like lá pra ajudar a gente se inscreve no canal aí e tamo junto galera até a próxima fiquem com Deus um abraço tchau tchau